Eu sei que você já foi no Google e colocou lá como eu gerencio melhor o meu tempo, quais as dicas para eu fazer as coisas com mais produtividade. O meu tempo parece que passa mais rápido, jura? Eu sei que você já viu, ouviu, leu, tá cansado disso e o tempo parece que passa cada vez mais rápido. E esse ano, em especial, tô gravando esse vídeo em 2020, foi um ano diferente, um ano provocador, um ano que fez as pessoas enxergarem a sua verdade dentro do seu tempo. E fez elas viverem diferente, se provocarem, se desenvolverem. Ah, mas eu vou falar sobre algumas coisas aqui hoje que vão ajudar você a encarar a sua verdade no tempo. Eu acho que isso, sim, ajuda a gente a se tornar melhores na forma como a gente lida com o nosso bem mais precioso, que são as nossas horas para fazer aquilo que a gente decidiu que é importante para a nossa vida. Eu sou a Fernanda Toqueto, psicóloga, mentora comportamental, há 20 anos ajudando as pessoas a transformarem quem elas querem ser para buscarem aquilo que elas querem ter na sua vida, com propósito, com realização, com entrega, com verdade e com a recompensa que elas merecem. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que vai ser bem simples. Pega um papel, uma caneta, anota isso nesse papelzinho e deixa em cima da tua mesa, tá? Porque eu tenho certeza que se você me encontrar um dia ou você vai voltar aqui e vai me dizer, Fer, isso fez sentido. Porque a gente só coloca em prática e a gente só mantém na nossa vida atitudes e ações que fazem sentido. Usar agenda, usar aplicativo, usar não sei o que, eu sei que você já sabe e que o Dr. Google é mais eficaz do que eu para te ensinar. Agora, tem algumas atitudes e comportamentos que quando eles incorporam o nosso dia a dia, eles transformam a nossa rotina e fazem com que o nosso tempo se torne muito mais prazeroso. E com isso, a gente faz as coisas com mais amor, com mais dedicação, paixão e tudo se torna melhor, tá? Então, vamos lá, Fer, o que é isso? Já estou na expectativa, né? Então, vai lá. Uma das coisas que ao longo desses 20 anos eu aprendi treinando com os melhores, vocês têm que saber, né? Ao redor do mundo, fazendo acontecer, mas com a minha própria jornada, é que a gente precisa saber o que a gente quer. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não consegue priorizar. E pra priorizar, tem que ter um porquê e tem que ter algo maior. Então, isso eu espero que já esteja aí na tua cabeça, né? Eu preciso saber o que eu quero pra priorizar. Mas, tem três, três, três perguntinhas que eu gostaria que você pegasse um post-it e você deixasse ele preso aí na tua sala, na tua casa, na cozinha, até entrar, entendeu? Até tu conseguir entender a importância. Eu sempre digo, né? Tem coisas que mesmo que a gente não acredite, a gente tem que fingir que acredita. E começa a fazer. E depois, se elas não tiverem efeito, se você está fazendo, você descarta elas da tua vida. Essa é uma. Então, são só três perguntinhas. Você, no final do dia ou antes de dormir, você se questiona por que valeu a pena o seu dia. Exercitar a gratidão, a verdadeira, não hashtag, tá? A verdadeira gratidão de entender o que eu fiz com as minhas 24 horas. Onde eu fui, com quem eu me relacionei, o que eu semeei pra minha vida. De amor, de resultado, de estratégia, de ação. Com quem eu me conectei, sabe? São 24 horas, gente. 24 horas pra que você efetivamente desempenhe os seus papéis. Então, que você possa olhar pra você, pra sua família, pra sua carreira, dentro daquilo que é importante pra você. Ninguém pode te dizer, faz isso agora, faz isso depois. A tua realidade é diferente da minha. Só entenda o que você quer, seja grato pelos movimentos que você tá fazendo. Depois, compreenda por que valeu a pena, o que você faria de diferente. Imagina você, diariamente, recetando o teu mindset e dando condições pra ele pra fazer melhor no dia seguinte. Como eu faço isso, Fê? Começa a perguntar. O que eu posso fazer de diferente amanhã que eu fiz hoje? O que pode ser diferente na condução, na gestão, na liderança, na família, no teu autocuidado? Traga isso pra você. E do terceiro, tenha, não sei se é no teu celular, se é um papel, o que eu vou fazer amanhã? A sua listinha de prioridades, o que eu vou fazer amanhã, rumo àquilo que é importante pra mim. Experimenta. Mesmo que você não acredite, toca a ficha nisso. Mete na tua vida. E depois você descarta se não fizer sentido. São só três perguntinhas. Eu sei que você não esperava ouvir isso nesse vídeo, mas experimenta pra ver o efeito disso na sua jornada. Se fez sentido, você lembra, né? De curtir, de compartilhar, de mandar pra um amigo que tá louco, doido, das tranças, correndo, varrido. E talvez com umas coisas tão simples como essa, pode tá fazendo diferente na sua vida. Se liga aí e te vejo no próximo vídeo.